A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Bom, alunos, vamos começar a aula de História hoje. Hoje nós vamos começar a matéria ditotiva. Ué, cadê os alunos do Matos? Que estranho. Música Temos que dar um fim nessas pedras, para que finalmente consigamos acabar com a força do bem. Lembre-se que hoje é o plano final. Toda a força do mal cairá sobre a cidade. Finalmente, a força do mal reinará sobre todos os tempos e o caos está por vir. Música 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 Já estamos atrasados para a aula. E se não chegarmos a tempo, todos irão desconfiar da gente. Música 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 Olha esse vídeo aqui. Dá licença, vocês duas. Tá olhando pra gente por quê, garota? São vocês! São vocês! Vocês são os enviados do mal! Eu sabia! Eu sempre soube! Vocês são os enviados do mal! Eu não tava enganada! Caramba! Você tinha razão! São eles! Eu sabia! Eu reconheci esses dois na cela! São eles mesmo! Ai, meu Deus! Vamos correr atrás deles, né? Vamos! Gente, gente, calma! Vocês não sabem o que está lá e o que vai acontecer. Eu acabei de resolver as coisas. Não precisa esperar aqui pra lá. Vem com a gente! Depois eu desculpe! Vamos, vamos, vamos! Espera, gente! Como que a gente vai pegar eles se a gente não tem nem as pedras e os poderes? Espera aí, gente! O que que tá acontecendo? Eu não tô entendendo nada! Gabi! Eu tava certa! Os enviados do mal são Dark e Klaus! Os dois novatos! Quê? Você tem certeza, Sofia? Eu tenho certeza! A Alexia tá de prova! Eles saíram correndo quando a gente descobriu! As coisas agora fazem bem mais sentido! É por isso! Porque eles são os enviados do mal! E agora? Não tem o que a gente possa fazer! Gente! Eu não vou desistir! Eu vou tentar de algum jeito falar com a força do bem! Força do bem! Nos perdoe por ter desistido! Por favor, nos dê uma nova chance! A gente promete que não vai te decepcionar! Estamos prontas! A gente precisa de você! Super BFFs! É claro que eu perdoo vocês! E é claro que eu vou dar uma nova chance! E eu sei que se vocês se concentrarem mais, Vocês conseguem salvar a cidade da força do mal! Mas... Tudo bem! A gente não faz ideia onde tá as nossas pedras! Os enviados do mal esconderam as pedras de vocês No pico mais alto da cidade E colocaram aonde o sol não toca o chão! Mas vocês devem ser rápidas, meninas! A força do mal já está na parte final do plano Aonde ela vai mandar diversas catástrofes e desastres Pra atacar a cidade A única maneira de parar a força do mal É vocês pegarem a pedra dos enviados do mal E destruí-la Só assim, todo esse caos irá acabar Boa sorte, meninas! Eu confio em vocês! Eu sei onde é que tá essa pedra Eu não entendi nada daquela frase que ela deu Fica o mais alto da cidade É no Morro do Mirante Mas é muito longe, fica do outro lado da cidade Verdade! Vai demorar muito pra gente chegar lá Não vamos começar a desistir de novo Se a gente for agora, vai dar tempo Vamos, meninas! Super BFFI! Eu sei oногual Eu sei oplo mais alto da cidade Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Achou alguma coisa? Olha, gente. Eu consegui. As nossas três pedras estão aqui. Eu achei. Bom, amiga. Conseguimos. A gente vai conseguir terminar a missão, gente. Gente, que barulho é isso. Essa não. Deve ser causa de catástrofe. Se a força do mal ia enviar pra gente. Vamos sair daqui logo, gente. Gente, olha. Gente, olha lá. Eu acho que elesricolam esseschichos. Prai, gente. Beleza, olha lá. Para eles chamar, gente. Ante. Ante, 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 ante. O que? Ante, né. Ante! Ante, ante, ante. O que é isso? O que é isso? A gente não tem mais tempo. A gente precisa derrotar os enviados do mal e destruir a pedra deles. Amanhã é tarde demais, então a gente tem que fazer tudo hoje. Mas, e se a gente não conseguir? Verdade, vocês viram que eles são bem mais fortes que a gente. Nem tudo é questão de força. A gente precisa focar e se concentrar. E aí sim vamos acabar com eles. A Solá tem razão. A gente não pode ter medo. Eu acho que vocês estão certas. A gente vai conseguir. Vamos salvar a cidade. A Força do Mal não falha. Você viu o estrago que ela fez na cidade ontem? Mano, você viu o que a Força do Mal mandou, velho? Ela mandou terremotos, tsunamis e ainda por cima destruiu a cidade inteira. Agora a nossa única missão é proteger essa pedra que contém todo o mal. Caso contrário, todo o nosso plano vai por água abaixo. Coitada da Trix, Solar e Gamaboo. Meu Deus. Elas não têm pedra, não têm o apoio da Força do Bem. Elas não têm nada. E elas são muito fracas. Já estava óbvio que elas não iam conseguir, né, mano? Nossa, gente, está ventando muito. Gente, então vamos logo, entendeu? Porque vocês viram o que aconteceu hoje mais cedo. Daqui a pouco é um terremoto que acontece do nada, uma pedra que cai do céu. Vocês viram o que aconteceu. Tem razão. Do jeito que está ventando, daqui a pouco vai acontecer mais catástrofes. Mas cadê eles? Eu não estou vendo em lugar nenhum. Gente, a pedra nunca falha. Se ela nos teletransportou pra cá, é porque eles estão aqui. Tem algum motivo? Estou doida pra acabar com eles de uma vez. Eu estou doida pra acabar com eles. Eles vão se arrepender muito do que fizeram. É isso aí, gente. A gente vai conseguir. É só confiar no coração e ouvir a Força do Bem. Mano, quem são aquelas? Caraca, são as enviadas do bem. Como elas chegaram aqui? Como elas estão com as pedras? Mano, eu falei pra você que era melhor que a gente tivesse enterrado as pedras. E você quis colocá-las nas árvores. E olha agora o que aconteceu. Seu idiota, você concordou. E a gente ia passar horas e horas cavando pra poder enterrar ela. Eu ia saber. Como é que eu ia saber que elas iam achar? Mano, já estava dando tudo certo. E por causa de uma burrada nossa, olha o que aconteceu, mano. A culpa não é só minha, não. Como eu disse antes, você também concordou. Então a culpa é nossa. Mano, se a Força do Mal ficar sabendo disso, a gente está lascado. É isso que vai acontecer se você não ficar quieto. Agora vamos lá acabar com elas. Rápido, gente. Levanta, levanta. Essa não. Amiga, como que você fez isso? Você protegeu a gente. Nem eu sabia que eu te escolhi. Vamos. Mano, joga esse vidro de gás. Vamos lá, a gente tem que fazer alguma coisa. Mano, a gente tem que jogar pedra no lago. Mano, você está maluco? A gente vai jogar pedra no lago. Pelo menos se eu jogar ela, elas não vão conseguir destruir. Se elas destruírem, acaba tudo. E no lago, elas nunca vão achar. Mas sem pedra, não temos poder. E com a pedra destruída, a gente ganha mais e vai fazer parte da Força do Mal. Joga logo, então. Nos dê essa pedra. Nunca. Gente, está na hora de usar o poder especial. Está na pedra agora. Mano, a pedra não está com a gente. Sério? Você acha mesmo que a gente vai cair nesse seu papinho? A gente sabe que está com vocês. Pode vir procurar, não está com a gente. Gama Blue. Atriz, revista ele. Pô, cara, a gente já falou. Não estamos com a pedra. Colher. Sim, mas está bom já. Não estamos com a pedra. Não estamos com a pedra. É, amiga. Não está com eles. Como assim não está com eles? Eles estavam com os poderes. Acontece a Força do Mal. Sempre ajuda a gente. Vocês vão ter que tentar muito mais do que isso para poder achar a pedra. Bora. Eu não entendi nada. Se eles estavam nos atacando com os poderes, eles estão com a pedra. Só se eles jogarem em algum lugar. Eu também não. Mas com certeza eles esconderam. Do outro lado, aonde a correnteza está no limite, lá vocês encontrarão a paz. Eu acho que eu já entendi. Vem, gente. Aqui. 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 Vamos pra casa, dar um fim nisso. Antes que aconteça mais alguma coisa. Hora de acabar com tudo isso. A força do mal nunca mais me dará. 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 Parabéns, meninas Vocês conseguiram Não me decepcionaram E derrotaram a força do mal Estou muito orgulhosa Muito obrigada E lembrem-se O bem sempre vence E a amizade de vocês Valeou Música 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho